Dica número 10, o erro número 10 que muita gente comete. Falei outro dia aqui também no Instagram sobre ele, e daí vou repetir hoje ele de novo, porque muita gente comete esse erro aqui. Minha marmita custa 5, eu vendo ela por 10. Eu tenho 100% de lucro. Cara, isso é incrível, isso tá errado. A única maneira de você ter 100% de lucro em determinado produto é recebendo esse produto de presente e vendê-lo. Alan, como assim? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho esse passador de slide aqui, né? Então digamos que eu ganhei de presente da minha esposa. Amor, toma aqui, te dê de presente pra você fazer suas lives. Beleza. E eu pego isso aqui, ah, não é útil pra mim não. Eu vou vender pro Luiz, meu amigo. Luiz, compra de mim, quanto é que é? 50 reais. Tá bom, compra. O Luiz comprou. Beleza. Eu tive 100% de lucro. Por quê? Porque eu peguei o produto dela e eu passei pro Luiz. 100% de lucro. Eu tive, se eu quiser precificar o trabalho que eu tive de levantar a mão daqui e esticar a mão pra cá, tá tudo bem. Mas nesse caso, eu tive 100% de lucro. Pra gente que vem de marmita, a gente nunca vai ter 100% de lucro. Tirem isso da vida de vocês. Isso não existe. Nunca teremos 100% de lucro dentro de uma refeição. Por quê? Se a refeição custa 5, aqui é o preço do custo dela, quanto ela custou. Esses 5 reais que seria o teu lucro bruto, tá? Dentro dele, você tem que tirar custos fixos e custos variáveis. Ou seja, os teus funcionários, água, luz, telefone, internet, programa de gestão de restaurante, taxa de aplicativo, enfim. Então, dos 5 reais que você tem, ele... Tudo isso que eu acabei de falar começa com o meio de dinheiro desses 5. Então, digamos que no final sobram os 2 reais, 3 reais. Sim, nossa, não. Só sobra isso das nossas vendas de marmita? Depende. Depende da forma que você está precificando. Se você está levando em consideração sempre o custo e o lucro, né? Se eu vendo por 4, se o produto custa 4 e eu vendo por 4, eu vendo a minha marmita 8 e eu tenho 4 de lucro, se você está tendo essa visão, esses 4 aqui, eles não são o seu lucro. Esses 4 aqui seria a tua margem de contribuição. Então, através desses 4 reais aqui, você tem que destrinchar essa grana para pagar diversas outras coisas e no final te sobra uma pequena porcentagem desse dinheiro. Então, muito cuidado com essa questão do 100% de lucro, tá? Então, hoje, se você não sabia, hoje eu quebro esse paradigma que 100% de lucro dentro da marmita existe. Não existe, tá? Se alguém te ensinou isso, se alguém te falou isso, essa pessoa, de repente, não sabia ou falou equivocadamente, enfim. Não estou aqui para ensinar ninguém quem falou, quem não falou. A ideia é você. Você é o foco principal daqui. Então, a partir de hoje, você já sabe. Não existe 100% de lucro dentro de uma refeição. Beleza? Não existe mesmo, tá? Então, gente, esse aqui foram os 10 erros que muita gente comete. Então, gente, esse aqui foram os 10 erros que muita gente comete.